Em alusão ao Dia Internacional do Farmacêutico, 25 de setembro, o Conselho Regional de Farmácia do Paraná, seccional noroeste, está desenvolvendo uma série de atividades junto à comunidade durante toda a semana. A gente começa a fazer atividades extras com comunidade, com os próprios farmacêuticos, para comemorar essa data. Hoje pela manhã, a programação foi para os idosos que frequentam o centro-dia. Depois do café da manhã, foram repassadas informações sobre medicamentos e realizados exames de glicemia, palestras, avaliações físicas, entre outras atividades. A gente não sabe tomar remédio, saber o que remédio é, a gente explicando, não pode tomar remédio, faz mal, falou isso, então a gente não pode tomar com ele, não sabe. É bom ter um acompanhamento. A gente mora sozinha, né? Toma qualquer remédio, fazer bem, faz mal. A nossa escolha pelo idoso nessa data aqui, o Marama, foi exatamente para tentar juntar um pouco das duas coisas. A semana do farmacêutico é a semana do idoso, que é a semana que vem. Idosos que dizem não usar medicamentos também aproveitam o evento e contam como cuidam da saúde. Faz bastante dança aqui, todo baile é de nós, né? Aqui nós faz yoga, aqui nós dança, aqui nós pinta, aqui nós faz tudo o que precisa. Namora, vem quando, dá uns brilhinhos, segura a banana na mão. O evento também tem por objetivo ressaltar a importância do profissional farmacêutico. Mostrar, inclusive, que nós temos um papel com a comunidade, que não é a venda do medicamento em si. E que o medicamento é algo perigoso, né? Que deve ser tomado quando necessário. Nem sempre é necessário, as pessoas se automedicam muito. Então o que a gente busca é o uso racional do medicamento, uma alimentação saudável, a prática do exercício físico. Então, vamos lá.